Boa noite, eu estou de volta na programação da TVUFG com Boletim Conexões e agora nós vamos falar sobre futebol, porque hoje é a final da Série C do Campeonato Brasileiro e o Vila Nova está na disputa. O Tigrão enfrenta logo mais às sete e meia da noite o Londrina aqui no Serra Dourada com transmissão exclusiva pela TVUFG. Bom, e para a minha pergunta sobre esse confronto de hoje estão aqui no estúdio dois representantes, autores da bola da Rádio Universitária, alunos da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, o Igor Ferreira. Olá Igor, obrigada por estar aqui. Oi Camila, boa noite, boa noite aí a todos que nos estão assistindo. Bom, e também está aqui o Rafael Tomazetti, obrigada pela presença. Obrigado você Camila pela oportunidade, por todos da TV, boa noite para você e para os telespectadores que nos acompanham. Bom meninos, para começar, o Vila está em desvantagem, perdeu de 1 a 0 fora de casa e agora tem que ganhar de pelo menos dois gols, para conseguir uma vitória sem ir para os pênaltis. Vocês acham que o Vila consegue essa vitória em casa, consegue o título em casa aí para fechar com chave de olho essa Série C, já que já está na Série B, já está classificado. O que vocês acham, Igor? Começa para a gente. Então, é um pouco complicado, né? A situação do Vila Nova, mesmo jogando em casa com todo o apoio da torcida, mas o Londrina é uma equipe muito boa, tem muita qualidade, é uma equipe que foi o primeiro do Grupo B, tem a melhor defesa também do campeonato, até a última rodada tinha ao lado do Vila Nova, mas fez um gol no Vila Nova e passou a ser a melhor defesa. Eu acho muito complicado, mas o Vila Nova agora com outras modificações, com algumas modificações, né? O Zotti vai entrar na equipe titular. Eu gosto muito da entrada de um meio de campo na equipe do Vila, até porque a equipe jogou praticamente o campeonato inteiro sem o meio campista de ofício. Eu gosto muito, eu acho que o Vila tem totais condições naqueles 15 minutos iniciais, e eu acho que o Vila pressionar bastante a equipe do Londrina, quem sabe ele consegue marcar um gol e depois tem o retorno restante do jogo para conseguir marcar o segundo gol. E esses 15 minutos iniciais, Camila, também são fundamentais. Se o Vila toma um gol, fica muito complicado, porque o gol qualificado vale na final. Então, se o Vila toma um gol, pode ter a questão emocional que pode tirar do Vila esse título, estádio lotado, isso pode ser tanto bom quanto ruim, isso pode complicar a situação do Vila. Tem que ganhar a batalha no meio campo, coisa que perdeu lá em Londrina, o time foi para empatar e acabou perdendo o jogo, não teve poder ofensivo, até por conta do Moisés. O Moisés caiu muito de rendimento, então, ofensivamente, o Vila acabou perdendo muito e por isso não tem marcado muitos gols. Um dado interessante, o Vila precisa vencer por dois gols de diferença. O Londrina fez 42 jogos até aqui na temporada. Em apenas dois deles, o time saiu derrotado por pelo menos dois gols de diferença. Na semifinal do Paranaense, contra o Coritiba, acabou derrotado por 3x0. E na Série C, apenas um jogo 3x1 para o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. Então, a tarefa do Vila é muito complicada. Os 15 primeiros minutos, como disse o Igor, são fundamentais para definir esse título da Série C. Bom, e o último jogo do Vila, na semifinal, foi com muita emoção. Decidido nos pênaltis, com muitos pênaltis errados. Será que a gente pode ter essa mesma emoção hoje, um empate, e levar para a decisão nos pênaltis? Tem muitas chances, já que o Londrina é uma boa equipe, o Vila Nova também deve se manter essa pressão inicial da equipe, for para cima, deve que consiga marcar um gol. E aí, o time do Londrina tem uma defesa muito sólida, joga com duas linhas defensivas muito boas, num 4-5-1, então vai ser um bom jogo para o Vila Nova e, quem sabe, pênalti que o torcedor colorado não quer, né? Que na última partida, em casa, o Vila Nova haja o coração para o torcedor colorado. Pode ser sofrimento, então, Rafael. Sofrimento, com certeza. Já é da característica do Vila, do Vila Novense, sofrer, então pode esperar um jogo muito complicado hoje no Serra Dourada, estádio cheio, ou roteiro perfeito para uma grande batalha e, como toda grande batalha, é fé em sofrimento, né? Então, o Vila pode esperar um jogo muito complicado, um Londrina bem marcador, com a volta aí do Diogo Roque no meio de campo, é um volante, mas um time veloz no meio de campo, perde um pouco da velocidade, mas tem mais marcação, então o Vila vai ter muita dificuldade para abrir esse marcador. Mas, se abrir, as chances de ser campeão aumentam muito, porque aí a pressão passa para o lado paranaense. Bom, como vocês falaram, o Londrina tem a defesa menos vazada, né? Qual que deve ser a arma do Vila Nova para tentar aí vencer essa defesa, fazer dois gols? O que pode ser, assim, o diferencial do Vila Nova? Pode ser a torcida, pode ser jogada dentro de casa, um jogador específico, um esquema tático? O que você acha, Igor? Bem, eu acho a torcida um dos principais fatores do Vila Nova, mas essa mudança no esquema tático, para mim, é o principal mesmo, porque com a entrada do Zotti, Vila Nova ganha um jogador a mais no meio de campo e ganha, assim, consequentemente, um jogador a mais para chegar ao ataque, ajudando ali o Moisés e o Frontini, porque nas últimas partidas do Vila Nova, podia se ver que os jogadores jogavam muito espaçado, o meio de campo jogava muito longe, tanto do Moisés quanto do Frontini, então dificulta bastante e facilita para a defesa. Agora, com a entrada do Zotti, com certeza aí vai ter um jogador a mais, os laterais subindo, então o Vila Nova vai poder usar bastante essa arma aí com triangulações e a velocidade do Moisés, que eu acho um ponto principal nessa equipe do Vila Nova. É, e o Vila Nova precisa muito do Moisés e essa mudança de esquema tático, ela pode ser perigosa, porque o Vila jogou o campeonato todo no 3-5-2, agora tira o Vinícius Simão e entra o Zotti, vai depender muito da personalidade do Zotti, é um bom jogador, é um bom jogador, mas depende muito. Precisa de armação o Vila? Precisa, coloca o Zotti para tentar ter esse meio amador, para tentar ajudar o Moisés, que carregava sozinho, não é um meio de ofício e carregava sozinho a armação do Vila Nova, então precisava de um auxiliar, entra o Zotti, mas como eu disse, pode ser um pouco complicado, porque o time não está acostumado a jogar nesse sistema tático, no 4-4-2, então saindo 3-5-2. Para um 4-4-2, num jogo que tem tanto apelo emocional, tanta carga emotiva, como esta final é muito perigoso, mas precisava de um meio campista, já continuar nisso, nesse 3-5-2, principalmente em casa, onde o Vila não apresentava mais todo o poderio ofensivo do início de temporada, precisava dessa mudança, dessa mudança de esquema, precisava de um auxiliar para o Moisés ali no meio campo para criar jogadas. Só um detalhe do Zotti também, que ele já tem um bom tempo que ele não joga, não é titular da equipe do Vila, ele jogar, entrar mesmo na equipe, foi no jogo contra a Portuguesa, a primeira partida contra a Portuguesa aqui no Serra Dourada, esse detalhe dele já ter um bom tempo que não joga, talvez pode pesar, ainda mais que o Serra Dourada é um campo grande, parte física pode pegar um pouquinho. A gente vai mostrar algumas participações do nosso telespectador, pessoal mandando fotos para a gente, você também pode enviar fotos para a gente, no WhatsApp da TV UFG. Bom, vamos falar então da primeira foto, que é do Emerson Carvalho, mandou uma foto para a gente, uniformizado e assistindo a programação da TV UFG ali ao fundo, e também o Ronaldo Xavier, que nos enviou uma foto, mostrando aí a torcida chegando no estádio Serra Dourada, pessoal animado para essa partida, com certeza a torcida do Vila Nova, e muito animada para essa decisão da Série C em casa, time já classificado, e quem sabe mais um título, um título nacional, faz 19 anos que o título que o Vila Nova ganhou, o último título na Série C subiu para a Série B, existe alguma semelhança entre aquele time de 96 e esse time de agora, alguma arma parecida? Olha, talvez seja o mais fator a torcida, porque a torcida do Vila é aquela que comparece, é aquela que apoia mesmo o time, inclusive foi uma arma contra a portuguesa, porque o time não estava muito bem, a torcida apoiando e o Vila, nesse momento em que a torcida apoiou bastante mesmo, a equipe conseguiu marcar o primeiro gol contra a portuguesa. Então vejo que talvez mais parecido seja a torcida e os jogadores experientes. É, e também é o fator de reconstrução, é importante, né? Vale lembrar que o Vila passou por dois rebaixamentos, a torcida colorada sofreu muito na última temporada, dois rebaixamentos, principalmente em um campeonato goiano, é muito doloroso. Então conseguiu um título da divisão de acesso, que era a obrigação, e está aqui tentando a cereja do bolo, que é o título da Série C, mas também o torcedor colorado, se não for campeão hoje, não fique triste. O principal, que é o acesso, já está conquistado. Bom, e agora, já que a gente falou do título de 96, a gente tem uma entrevista que o repórter Guarani Neto fez com o Tim, o ex-jogador do Vila Nova e um dos ídolos dessa conquista do Campeonato Brasileiro da Série C em 1996. A gente vai conferir agora, então. Oi, Camila. Oi para o pessoal aí que está no estúdio. Uma boa noite para você que acompanha o nosso pré-jogo aqui na TV UFG. Dia de decisão e a gente trouxe um convidado que entende de decisão. O Vila entra em campo daqui a pouquinho, às 7h30, para enfrentar o Londrina. E há 19 anos atrás, em 96, o Tim participou do único título nacional do Vila, né, Tim? É, foi um prazer para mim, né, Guarani? Naquela época, a gente conseguiu um título inédito para o Vila Nova, que até hoje é o primeiro e único título nacional, de forma invicta. Então, quer dizer, é mais difícil ainda, mesmo naquela época. Então, foi uma coisa que marcou bastante para mim e acho que para todos que participaram naquela conquista. Passaram 19 anos, né, Tim? Você imaginava que você ia ter que esperar tanto tempo para ver o Vila numa outra decisão, assim? Não, acho que não, porque, assim, mesmo depois, na época ainda quando jogávamos, nós estivemos muito perto de chegar a uma Série A. Depois do título de 96, nós fomos para o Campeonato Brasileiro de 97 já, na Série B. Tanto 97 como 99, nós chegamos entre os quatro primeiros da Série B. Só que, na época, só subia dois. Não subia quatro igual é hoje. Então, assim, a gente sempre imaginava e torce até hoje para que o Vila conquiste uma Série B, para chegar numa Série A, que é o maior sonho do torcedor vila-novense. E, no meu caso, como jogador e joguei muitos anos no Vila Nova, ficou essa coisa para trás aí. Infelizmente, eu não consegui fazer com que o Vila chegasse na Série A, mas eu acho que nos próximos anos aí tudo leva a crer que se o Vila continuar organizando como está, na parte administrativa principalmente, a tendência é que o Vila chegue. Eu ia falar justamente sobre isso. Há muito, né, já estávamos conversando antes que eu e o Tim. Eu já entrevistei o Tim muitas e muitas vezes, como diretor de futebol, como gerente de futebol, como apenas mais um acompanhando e torcendo pelo Vila. E sempre essa questão administrativa, né? A gente sempre conversou. O Vila encontrou esse eixo? O Guto é uma boa resposta? Está fazendo um... Claro que ele está fazendo um bom trabalho, né? Mas achou? É isso? Eu acho que não dá para a gente falar ainda que já achou esse equilíbrio na parte. O Vila sempre teve esse problema, você conviveu muitos anos lá dentro, de uma rivalidade interna de egos, de vaidades, de dirigentes, de conselheiros, que sempre eu acho que mais atrapalhou, com certeza sempre atrapalhou mais do que ajudou. Esse ano foi um ano que tudo deu certo. Desde o campeonato goiano da divisão de acesso, que o Vila também foi campeão, depois de 10 anos sem títulos, né? Que o último título tinha sido em 2005, eu ainda atuava também no campeonato goiano. Agora eu consegui o título da divisão de acesso e está próximo do título da Série C. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente falar que houve esse consenso, essa união da diretoria. Eu acho que esse ano, como tudo deu muito, foi tudo certo, foi muito bem, todo mundo se aglutinou. Aparentemente, eu estando de fora hoje, as coisas parecem que estão caminhando legal. O Guto foi um excepcional presidente. Então, quer dizer, no futebol os resultados é que falam quem é bom e quem é ruim. Quando está ganhando, todo mundo é bom. Agora a gente tem que esperar, eu acho que o próprio campeonato do ano que vem, na Série B, se o Vila vai continuar se organizando, né? E principalmente a parte extra-campo, para que a gente possa falar que houve essa unidade aí, que todo mundo está remando para o mesmo lado. Tim, daqui a pouquinho a bola rola no Serra Dourada, né? A decisão da Série C, como é que é o clima para um jogador, assim, que vive esses momentos de expectativa, ainda mais porque espera, assim, ainda de quebra o maior público do Serra Dourada do ano, né? Como é que é esse clima, como é que é essa motivação de um grupo? Ah, assim, não dá para você falar por eles, por todos, mas eu tenho certeza que a maioria é a hora que todo mundo espera. Todo atleta quer chegar numa decisão de campeonato, todo atleta, pelo menos, eu imagino assim, pensava assim como jogava. Quando eu ia para um clube, eu quero fazer história no clube, entendeu? Eu não quero só passar por esse clube, e as histórias só são feitas em cima de conquistas, em cima de títulos. Então, é mais um título importante para o Vila, mesmo sendo de Série C, mas eu acho que, assim, pelo que a gente vê, todo mundo está muito concentrado e sabe que não vai ser tão fácil. Uma vantagem, no final, como tem o Londrina, é uma vantagem expressiva, mas eu acho que, como você falou, o estádio vai bater o recorde de público do ano, todos torcendo para o mesmo lado, vamos dizer assim, para o caso do Vila. A tendência é que a torcida realmente empurra e o Vila, dentro do Serra Dourada, com essa torcida, é muito forte. Então, eu acredito que o Vila consiga reverter essa vantagem do Londrina. Eu vou agradecer ao Tim pela nossa conversa e eu vou contar um negócio aqui, eu quero que vá para o ar também, porque aí o Tim já jogou bola juntos e o Tim sabe que eu sou um bom jornalista e um bom jogador também, não é isso, Tim? Como jogador, você foi ótimo no jornalismo, maravilhoso, mas você é um bom zagueiro. Agradeço muito ao Tim. Daqui, a gente volta para o estúdio. Camilo, o Tim foi campeão em 96 e quem sabe o Vila, agora em 2015, repete o feito e consegue o bicampeonato. É, quem sabe, né, gente? Mas a gente agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar da expectativa do torcedor vilanovense para a decisão de hoje. E não mude de canal, porque daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem transmissão exclusiva da TV UFG, do jogo Vila Nova e Londrina. E para quem quiser ouvir pela rádio, né, meninos? Pode acompanhar a Universitária 870M com o Doutores da Bola. E a gente volta rapidinho. Fique aí!